Olá meninas, tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo de comprinhas pra vocês. São poucas coisas que eu comprei. No mês passado eu fiquei de férias quase não comprei nada, então foram coisinhas que eu comprei desde a volta das férias. Poucos itens. Eu queria mostrar pra vocês, meu cabelo tá lisão. Eu não tenho o hábito de usar o cabelo escorrido assim. Não sei, acho que não combina, não harmoniza com o meu rosto, com o meu look, os meus looks então. Mas hoje eu deixei assim pra mudar um bocadinho e eu queria saber depois o que vocês acharam. Aqui em Portugal o pessoal diz que eu pareço a Pocahontas, quando eu pareço o cabelo liso assim. Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar primeiro, acho que é a única peça de roupa que eu comprei desde que eu voltei das férias, que foi essa blusa aqui da Stradivarius, que ela é toda assim, tipo tricô, não sei explicar o número da costura, mas ela é linda. Meia estação, assim, manga 3 quartos. Ela tem um tipo de lã, que é prata dourada, vocês conseguem ver o brilho? E ela é bem discreta, assim, não é tão quentinha, mas também não é tão fresca. E ela tem a parte de trás assim maiorzinha, maior do que a parte da frente, pra cobrir o bumbum assim. Ficar bem discreta, eu adoro, já usei, até com o cheiro do meu perfume, porque eu usei bastante. Ela foi uma blusa, uma peça que tava na Liquida, da Stradivarius, ela tava R$29,90, abaixou pra R$19,00, R$12,00 e tal. E eu paguei 6 euros nessa peça. E ela é tão linda, essa blusa é tão bonita, que se fosse R$29,90 eu tivesse visto, eu teria trazido, com certeza. Porque eu achei ela linda de morrer, de verdade. Pocadinha eu pareço aí no vídeo com ela, pra vocês verem como é que é. Agora eu vou mostrar pra vocês produtinhos que eu comprei pro corpo, eu já fiz até resenha pra vocês. Que foi esse Nivea, hidratante pra o corpo, com enxágue, né. Aqui eles chamam condicionador corporal pra duche. Então, eu já tinha usado o produto da Nivea, o tradicional, né, pra pele normal lá no Brasil. Mas tanto eu como minhas irmãs não nos adaptamos a ele, porque ele é tão grosso, tão grosso, que a pele não absorve. Fica aquele aspecto de pele encebada, sabe. É muito ruim, muito desagradável. Então, nós paramos de usar esse daqui da Nivea. Mas eu gosto muito dos outros produtos da Nivea, tem qualidade, é um produto super respeitado no mundo inteiro. Quando eles lançaram aqui esse, eu corri pra experimentar. Porque, indo pelo raciocínio de que o produto anterior era bem grosso, esse aqui também seria. E com enxágue talvez fosse melhor, né, mais agradável. E foi o que aconteceu. Utilizei esse aqui e achei simplesmente fantástico. Porque na água ele tira mesmo o excesso e fica uma sensação super agradável. Fora o perfuminho dele que é maravilhoso. Acho que é mais forte até que o perfume do produtinho sem enxágue. E eu super recomendo pra vocês que tiverem acesso. No Brasil, eu não lembro. Acho que eu não achei a informação suficiente pra dizer pra vocês se já tem ou não. Mas se chegar, experimentem que vocês vão gostar bastante, viu. Pra meninas que tem a pele bem ressecada, viu. Outro produtinho que eu comprei é esse aqui pra cabelo. Que é da L'Oreal Professional. Ninha Expert. O Absolute Repair. Eu já tinha falado pra vocês no vídeo de cuidados com o cabelo. Tratamento do cabelo atual. Eu também tô usando uma outra linha da L'Oreal Professional. O Force Vector. Aquele vermelhinho, lembram? Então, e eu ia experimentar o Absolute Repair. Como meus produtos do cabelo não são só aquela linha. Eu tenho 500 e ainda não acabaram. Estão bem cheios, na verdade. Eu comprei só o condicionador. Porque eu tenho poucos condicionadores. Eu não tenho o hábito de usar o condicionador, né. Eu uso mais máscara. Então, eu comprei um condicionador pra experimentar. Conforme ele se adaptar no meu cabelo. Ou for uma resposta, não deixar o cabelo pesado. Eu vou comprar o shampoo e a máscara. E depois eu mostro pra vocês como é que funciona esse tratamento de recuperação. A linha Absolute Repair é bem legal. E é bem indicada pelos profissionais. Pra recuperar cabelos tão bem danificados. Que não é tanto o caso do meu. Mas como o meu, faço escova progressiva. Chapinha. Tô sempre fazendo coisas que prejudicam o cabelo. Que não é saudável pro fio. Eu achei legal experimentar. Depois eu falo pra vocês. As linhas L'Oreal Professional vendem em selão. E no Brasil também tem bastante, na verdade. Super fácil de achar. Outro produtinho que eu comprei foi esse aqui. Esse perfuminho da Zara. Que eu comprei esse final de semana. Num evento da Vogue. Que teve aqui nas ruas de Lisboa. Então teve muita música. O evento tinha descontos. Muita promoção nas lojas. Então eu fui até a Zara e comprei rapidinho esse perfume. Que eu tinha já experimentado numa outra compra que eu fui fazer na Zara. Então na hora eu senti o cheiro. E não me agradou tanto. Quando eu cheguei em casa. O cheiro vai se transformando na sua pele. Os perfumes sempre mudam na pele. E quando eu cheguei em casa. Eu senti aquele cheiro super agradável. A fixação ficou até a noite antes de eu tomar banho. E hoje não. Femana passada eu voltei lá pra comprar. Esse aqui é um perfuminho da Zara. Black Amber. De seu especial. Então ele é assim pequenininho. Eu pensei que ele fosse um pouco maior. Mas mesmo assim. Ele é super bonitinho assim. Uma embalagem super simples. Ele tem um cheiro bem doce. Amber é uma coisa mais doce. Mas mesmo assim. Não é aquela coisa doce. Injoativa. Que parece perfume de adolescente. Sabe? É um docinho mais sóbrio. Mais sério. Mais mulher mesmo. E eu achei bem legal. De experimentar. E aqui atrás eu tava lendo. Ele é fabricado na Espanha. Então a qualidade é bem alta desse perfume. E no Brasil eu não lembro. De ter visto na Zara perfume. Posso estar completamente enganada. Ou me passo ao lado. Mas eu não sei se aí tem. Se tiver. Vale a pena experimentar. Esse aqui custou R$4,95. Ou R$4,99. Um dos entes mais baratos que eu comprei na minha vida. E eu deveria ter trazido mais. Né? Porque. Pra experimentar as outras fragrâncias. Só que eu tava com um pouco de pressa. Com certeza eu vou voltar e fazer uma coleçãozinha de perfuminhos da Zara. Agora eu vou mostrar pra vocês um item da Klairs. Que eu comprei. Essa cola. Pra cílios postiços. Né? Essa Eyler. Que é. É uma cola pra cílios. Mas ela é de fixação média. Eu já experimentei. Eu não achei que foi um pouquinho difícil colar com ela. Porque ela não fixava muito bem. Então ela é assim. Branquinha. Tem esse bastãozinho assim. Com corte na transversal. Pra ajudar a fixar. Ele até é bem prático. Mas a cola mesmo em si. Não achei lá muito forte. Até se vocês quiserem me indicar alguma marca. Que seja um pouco mais fácil. Se vocês souberem te encontrar aqui na Europa. Porque os meus. Sinceramente. Eu fiquei meio assim. Foi um pouquinho difícil colar. Comprei esses aqui. Que eu já mostrei aqui no outro vídeo. E a cola que vem não era boa. Então. Que dó. Tem tantos cílios bonitos aqui. Inclusive esses pequenininhos. E eu não pude usar. Porque eu não tinha cola. Mas deu. Os que eu experimentei. Deu pra usar. E eu gostei. Agora eu vou mostrar. Pra vocês. Comprinhas da H&M. Pouquíssimas coisas. Não foram roupas. Eu comprei dois acessórios. Que foram. Esse pincel aqui. Que é um pincel de base. E blush. Eu comprei mais pela questão da base. Porque eu não tinha esse pincel aqui de base. Eu achei muito bom. Pra espalhar. Excelente. Ele é super macio. Meninas. É uma delícia. Uma delícia. Dá um acabamento bem uniforme. Então esse pincel aqui. Que eu não tinha. Eu adorei. Essa parte aqui de blush. Eu não usei ainda. Porque eu tenho já. Mas eu vou usar. E ele é super bonitão. Assim todo preto. Escrito H&M. E ele custou R$3,95. Eu na verdade ia trazer mais pincéis. Mas só tinha esse. Acho que acabaram. Tava tendo. Como eu falei. Avento da Vogue. Então eu tive 20% de desconto. Nas compras da H&M. Eu adorei. Comprei também essas esponjas. Pra ajudar. Aplicar maquiagem. Geralmente também base. Corretiva. Ela é bem legal. Então. Eu já tinha visto as meninas usando. Só que eu mesmo não tinha. Então. Ela vem assim. Toda juntinha. Olha que legal. E. É legal. Porque ela vai bem assim. Nos cantinhos. Você percebe? Vem cerca de 10 esponjinhas. Foi R$1,95. Esse conjuntinho. E. Lá em T&M. Tem uns acessórios bem legais de maquiagem. Eu acho que vale a pena. Experimentar. Porque eles têm um custo-benefício. Altíssimo. Eu tenho esses dois. E eu vou voltar com certeza. Pra comprar mais. Outras esponjinhas diferentes. E vou contar pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês. Comprinhas na Kiko. Que foram. Cadê? A base. Depois que eu voltei da praia. Eu voltei bem mais bronzeada. Óbvio. Como vocês podem ver. Minha pele tá bem mais escura. E começou a ficar destonante. Eu passava a base. E ficava com a cara branca. Aqui ficava. Tipo. Em cores diferentes. O braço também. Então. Eu fui lá na Kiko. Encontrar uma base mais em conta. Pra usar nesses últimos dias. Antes do inverno. Pra começar. E ela me. E uma base assim. Pra pele com tendência a oleosidade. Então. A vendedora me. Mostrou essa aqui. Skin Evolution. Que ela aplicou lá. E eu gostei bastante do resultado. Então ela. Deixou minha pele com. Um aspecto mais. Sequinho. Ela tem um fundo. Só meio amarelado. Que eu fiquei meio assim. Olhando. Como a base que eu tenho. Ela tem um fundo. Sei lá. Nem sei de que fundo ela tem. Mas essa aqui. Achei um pouquinho amarelada. Não tô usando ela agora. Porque eu apliquei pó. Por cima da minha base natural. Mas depois eu passo pra vocês. E eu quero que vocês me contem. Me contem aqui. Se vocês acharam. Mas ela é assim. É um pump. O pump é bem econômico. Eu gostei bastante. Também comprei uma coisa. Que eu queria há muito tempo da Kiko. Que é essa máscara. Que é false lashes. Que é os cílios falsos. Como se fossem cílios falsos. Dá um efeito de cílios postiços. Então é essa que tem esse pente aqui. Essa escovinha bem pequenininha. Pra você passar em lugares estratégicos. Então. Você passa por cima da sua máscara normal. Aplica a sua máscara normal. E depois passa essa aqui. Ela dá um efeito assim. Bem grandão. É uma pena que aqui na minha câmera. Nunca dê pra ver. Porque sabem como é a minha câmera. Mas ela deixa uns cílios meninas. Eu adoro. Adorei. Já queria ter comprado. Comprei agora. Estou bem satisfeita. Comprei também esse lápis maravilhoso. Que é na cor 04. Que é esse azul aqui. Olha que maravilha. E olha aqui. Eu já tinha colocado esse. Olha que cor mais linda. Pra passar no olho. Eu já usei também. E aqui ele. Você tira essa parte. Gira aí o lápis. A ponta cresce. Muito legal. Os produtinhos daqui. Que são bem baratinhos. Eu vou mostrar depois pra vocês. O link. Do. No blog. Tá gente. Da loja. Pra vocês verem os preços online. Super baratinhos. E uma pena só. Que eu acho que a. Vendedora errou feio. Eu comprei um corretivo. Que eu tava querendo tampar as minhas olheiras. Que também voltaram mais escuras. Depois da praia. E ela me deu esse corretivo aqui. É uma pena. Porque além de ele ser 20 vezes mais escuro que a minha pele. Ele ainda é 10 vezes mais escuro que a base. Então assim. Acho que foi uma discrepância. E foi um erro dela. E meu também. De não ter. Sei lá. Avaliado e tal. Eu não passei na hora. Porque. Afinal de contas. Eu. Adatava com corretivo e tal. Mas. Eu acho que ela errou. Colocou um número errado na sacolinha. Infelizmente. Mas eu vou voltar lá pra. 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 Ela me disse que esse aqui tem uma. Cobertura mais alta. Do que o que eu tava usando. Que é aquele natural concealer. Que é líquido. Então esse aqui. Mais cremoso. Mas é uma pena que tá. É tão escuro que. Não dá né. Mas acontece. Tudo bem assim. Acidentes acontecem. E eu vou lá trocar sem problemas. Ela me atendeu super bem. E meninas. Essas foram. Os meus itens de compinhas. Eu espero que vocês. Tenham gostado. E nós nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no Facebook. E continuar se inscrevendo por lá. A maioria das meninas me acompanham por lá. E também muitos meninos. Eu tô impressionada. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Inscrevam também no canal. Se vocês estão aqui pela primeira vez. E até a próxima. Tchau, tchau.